Aqui é no Porto Espanhol, a rua principal de Porto Espanhol, entendeu? Estamos aqui, a rua principal, olha o pé desse poste aqui na rua principal de Porto Espanhol, olha o pé desse poste aqui quase desmorundando, entendeu? É a rua principal e o prefeito abandonou o povo aqui em Porto Espanhol, as estradas tudo viradas em valeta, olha aqui, detonadas, viradas em valeta as estradas. Não tem condições nem de carro passar e nem moto passar mais e nós estamos pedindo a urgência de prefeito de Rio Branco do Ivaí para você olhar o povo de Porto Espanhol, que você abandonou o povo de Porto Espanhol, você deixou abandonado, você esqueceu, deixou as estradas acabadas, não mandou os maquinários arrumar, entendeu? Estamos quase sem poder fazer transporte nas estradas, carro, não está quase nem passando mais, moto passa apurado, já quase arrebentou um carro aqui nessa rua principal de Porto Espanhol, é a rua da Assembleia da Igreja, que faz o pessoal vem para fazer o culto, fazer as suas orações em umas estradas horríveis desse jeito. Então eu peço, a Igreja Assembleia lá, eu peço a colaboração do prefeito de Rio Branco do Ivaí, porque isso é uma vergonha, uma vergonha do nosso lugar abandonado, sem carro da saúde. Entregou o carro para o Porto Espanhol, mentira, ele levou sim um carro lá no assentamento, lá no assentamento ele levou o carro para eles lá, sendo que lá eles têm que ter um carro somente para eles, porque lá a população são muito grande, são demais, não dá para o carro trabalhar lá e trabalhar aqui em Porto Espanhol. E ele mentiu quando falou que tinha entregado o carro para o Porto Espanhol, ele mentiu. Então a gente fala para ele, venha o gente, acudiu o povo, foi eleito pelo povo, o povo lutou, a igreja aí, a igreja, as ruas detonadas, tudo emburacado, então, onde se viu ele vinha pedir voto aqui com a...